É a sua vez... Você sabe que... Não vai dar certo... Ah, eu rodo! E eu só, não existe essa coisa de espírito! Ahhhh! São eles! Eu já falei, seus molengas! Espíritos não resistem! Eles vieram? Eu vou lá. Ai gente! É só a Júlia! Pode entrar! Pode... Júlia? Ela foi abduzida! Vamos pensar! Ela foi embora! Só foi embora! Vamos acabar logo com isso! Agora é sua vez! Meu pai... Mas que merda é essa? Vai lá ver Gustavo! Não! Ela vai me pegar! Não vai! Vamos todo mundo então! O que tá acontecendo? Mas que porra é essa? Manda eles embora! Eles? Mas não era só um! Oi meninos! O que é isso? Sai daqui! Sai daqui! O que que tá acontecendo? Por que que vocês tão rindo? Para ser idiota! Foi tudo um plano pra te trollar! O quê? É, você não acreditava em espírito, então a gente resolveu fazer uma brincadeirinha com você! Como assim? Nada disso foi real? Não! Foram vocês? Não! Não!